Vai, vai filmando com o fico Passa carta já? Tá, não precisa apertar nada Vai, vai Só filmar É só filmar, não tem que apertar nada? Só filmar Vou filmar um pedacinho Nós andando dentro Aqui é Bolívia Porto Soares Amigos da estrada Andando na Bolívia em Porto Soares Amigos da estrada É a Dona Lourdes também, né? É a Lourdes. Eu, o Rony Elidio Wilson e a Lourdes. Porto Soares, Bolívia. A Lourdes. Pode ver uma coisa linda, maravilhosa, né? Uma coisa muito bonita. A Lourdes. 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 A Lourdes.